Esse capotamento todo, gente, fez com que meu violão voasse pela janela do carro e espatifasse. Gente, hoje eu tô com esse gravador na mão, mas não tô ostentando não, tá? E por falar em ostentar, o vídeo de hoje tem tudo a ver com isso. Eu vou falar sobre perda, mas uma perda que resultou em ganho. O dia em que eu arrebentei o meu violão, mas ganhei minha vida. Fica comigo aí, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo de hoje. Todo mundo sabe que eu tenho mais de 30 anos de carreira, dos quais 25, pelo menos, são de Renascer Praise. Se bem que eu passei uns oito meses um ano passado, então quase 26 anos de Renascer Praise, vai. E durante esse tempo eu trabalhei também com produção musical. E o primeiro contato que eu tive com a produção musical foi a música sertaneja. Acontece que a música sertaneja tem um cenário meio estranho, nos bastidores. Eu acho que até na vitrine dos artistas, mas isso englobaria a geral. Todo mundo que é artista pop vive uma vida, eu não diria nem de ostentação, sabe? Porque quando você tem recurso, você não tem dó e vai e compra mesmo e tal. Mas isso não interessa pro nosso assunto aqui. Eu quero dizer pra você que, neste cenário, os bastidores são meio estranhos, assim. Quando eu comecei a trabalhar com música sertaneja, eu comecei a perceber que as pessoas, elas vislumbram muito aquilo que você tem. Então, quando você vai gravar num estúdio, a primeira coisa que o cara repara é se você tem um Pro Tools. E não interessa se o Logic é melhor, se o Live, o Ableton, sei lá quem, é melhor. Tem que ser Pro Tools. Por quê? Não sei por quê. Por quê? Talvez porque os grandes caras do Country americano sempre usaram um Pro Tools, que é pioneiro em tudo. Então, o cara chega lá. Se você não está usando o Pro Tools, já cria uma emoção, assim, no cara. E aí você tem que mostrar muito serviço pra tirar aquele rótulo que ficou. Como se não bastasse isso? Mostrar equipamento? Mostrar que você tem as coisas e os recursos? Por mais que o plugin que você tem seja muito melhor do que aquele pré-valvulado, todo cheio de ruído. Não estou falando que pré-valvulado é todo cheio de ruído. Eu gosto demais. Eu tive... Eu vou chegar lá. Mas tem alguns plugins que superaram. Desculpa, mas eu tenho que falar. O cara que eu sou mais fã dessa questão purista é Lenny Kravitz. E Lenny Kravitz, no disco 5 dele, no CD 5, ele começou a usar Pro Tools e aí eu pirei. Aí eu comecei a me abrir também pra essa questão de usar o Pro Tools ou qualquer outro software, né? Eu sou o cara que mais passeio pelos softwares. Eu já usei Pro Tools, eu já usei Nuendo, eu já usei Cubase, já usei Logic, uso Logic ainda, né? Mas eu hoje estou muito no Ableton Live. Quando eu comecei a trabalhar mesmo com a música e a produção musical, eu comecei a mudar o meu jeito de pensar. E eu sempre fui um cara criado, nascido e criado na simplicidade. E eu acostumei a tirar o melhor proveito daquilo que eu tenho. E isso é muito mais legal do que muitas vezes você ter o melhor e tirar 10% daquilo. A gente tem que ser excelente em tudo. Excelente no pouco pra poder ser excelente no muito, não é verdade? Mas eu comecei a mudar meu jeito de pensar. Eu lembro até um dia que eu estava com um amigo meu, o Flávio Benesse. E a gente estava conversando justamente sobre equipamento. E eu falava pra ele, não tem jeito, a gente tem que ter o melhor pra poder impressionar o cliente e o cliente fechar com a gente. Depois que eu disse aquilo, eu pensei comigo, eu não acredito que eu acabei de dizer isso. Mas já tinha falado aí e continuei o assunto lá com ele. O fato é que eu me deixei levar por isso, gente. Chegou um tempo da minha vida que eu tinha 17 guitarras custom shop. Estava andando de carrão, não que não tenha que andar de carrão, mas a gente tem que analisar quais são as nossas prioridades, não é isso? A tua prioridade, quando você tem uma família, é ter uma casa ou é ter um carrão? Ah, mas eu tinha que ostentar. Então eu tinha que ter um carrão pra poder, de repente, ter uma casa. Era o meu jeito de pensar. Depois que eu saí da Igreja Renascer, passei alguns anos vendendo os meus instrumentos. Todo mundo sabe que hoje eu tenho duas guitarras top, uma SGT e uma Gibson. Mas essa troca de instrumento me levou a realizar o sonho de ter o melhor violão do mundo pra mim, que era um Gibson J45. Fui na Tiotone, conversei com os meus amigos e entrei lá com quatro guitarras e saí com um violão. E gravei um disco com esse violão. Eu saí fazendo o projeto Folk, viajei demais com dois violões, o Gibson e o Taylor. E fui fazendo o trabalho Folk com ele. E feliz da vida, um dia fui pra Rondônia. E eu lembro de ter dito pra minha esposa, olha, com qual que eu vou? Acho que eu vou levar o Taylor, né? Aí depois eu pensei, olhei pra minha esposa e falei, não, pra Deus o melhor, né? Peguei, coloquei o Gibson no bag. Era bag, eu tinha o case, mas pra poder viajar com o violão na mão, eu levei no bag. E aí, beleza, encontrei o meu amigo que foi me buscar. Ah, são seis horas de viagem, foi me buscar em Porto Velho, capital. E o carro que ele tinha era grandão e a gente pegou a estrada. E em determinado momento, um outro Uno atravessou a estrada e bateu de frente com a gente. E eu lembro de ter voado. Depois a gente conferiu na volta e viu que a gente tinha voado e capotado mais ou menos 100 metros. Esse capotamento todo, gente, fez com que meu violão voasse pela janela do carro e espatifasse. Quando o carro caiu de ponta cabeça, a gente estava vivo, um pouco machucados. Eu quebrei o ombro, mas a gente estava vivo e engrandecendo o nome de Deus e tal. Quando me mostraram meu violão, falaram, isso aqui é teu? E eu, abre pra mim, porque eu vi aquele que parecia um quebra-cabeça desmontado. E na hora eu lembrei daquela conversa que eu tive com a minha esposa. Fui hospitalizado, liberado, dormi na casa de um amigo naquela cidade. E no dia seguinte fui fazer a obra, aquilo que a gente se propôs a fazer. E fui porque as minhas mãos estavam bem, eu não conseguia levantar esse ombro. Depois descobri que quebrei o ombro. Mas o mais importante de tudo é que eu ganhei a minha vida. Eu acho que, de todas as perdas materiais que eu já tive, com essa questão de um dia você ter que trocar de carro, outro dia vender um instrumento, todo músico já passou por isso, né? De todas as perdas, eu acho que essa foi a perda mais prazerosa. Porque toda vez que eu lembro daquele violão, eu lembro que eu saí ileso daquele acidente. E não era pra ser assim, gente. Se você olhasse o estado do carro, a distância que a gente capotou, não era pra gente estar aqui. Eu fiquei tão grato a Deus que eu nem pensei nisso, eu só pensava na minha vida. De lá eu ficava fazendo live, contando testemunho. A minha esposa me ligou pra falar que eu tava exagerando. Eu falava, me deixa, eu tô feliz. Fazia live toda hora, chorando e feliz da vida. E eu não lembrava do violão, assim. Eu lembrava dele, que eu tinha perdido. Mas quando eu voltei pra São Paulo, é claro, fui da falta. Aí eu já só tinha um Taylor. E com esse Taylor eu compus uma música que fala muito sobre esse tempo. Ela fala que a vida vale mais que mil tesouros. Honra e poder. O tempo é uma chama acesa que pode se apagar em menos de um segundo. Quando eu pensei que a minha vida havia terminado, literalmente gritei que o seu sangue tem poder. É porque eu gritava mesmo durante o capotamento. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E aí, gente, eu coloquei isso na música. Literalmente gritei que o seu sangue tem poder. O turbilhão cessou. E hoje vivo pra contar uma história. Uma linda história de amor entre Deus e eu. E a segunda estrofe, já que eu contei a primeira. Posso ganhar o mundo, mas se eu perder a alma, de nada vai valer. Eu quero fazer valer a pena. Honrar cada segundo que o meu pai me deu. Ou que o papai me deu. E essa letra, ela fala muito, né? Embora o refrão não seja dos mais comerciais, assim, eu gosto de cantar essa música porque me lembra este fato da minha vida. Aliás, como você sabe, as músicas que eu componho, pelo menos as melhores, são as músicas que têm história. E a gente precisa ter história pra contar. Voltando no assunto do vídeo, sabe, eu queria que você entendesse a minha história como um sinal de alerta pra tua. Não se deixe iludir pela tentação de ter que mostrar pras pessoas uma coisa que você, de repente, não é. Porque eu, na minha essência, não era ostentação. Eu não era aquele cara. Aquele cara andando com coisas caras e comprando coisas na frente dos outros só pra todo mundo ver que eu tava próspero e honrar a Deus pela minha vida. Sabe o que eu ganhei com aquilo? Eu ganhei um monte de gente invejosa. Eu ganhei um monte de falsos amigos. Eu ganhei gente ciumenta. E eu ganhei também um lindo tapete que foi puxado de forma majestosa sobre a minha vida. Tô te contando essa história porque você não precisa passar por isso. Eu passei por isso. Mas você não precisa passar por isso. A gente é o que a gente é. E se você tem uma origem, respeite essa origem. Se você tem uma educação, respeite essa educação. Porque, no fundo, no fundo, aquilo que vai te dar autoridade é aquilo que te fez. E a minha história, um cara vindo da freguesia do ó, que se superou, que foi tocar na Renascer e, de repente, deixou de ser aquele cara simples. Eu deixei praticamente de existir. Apareceu um outro personagem que as pessoas não gostavam. O cara que as pessoas gostavam era aquele cara simples. Era aquele cara legal, fácil de lidar. Eu sempre fui um cara fácil de lidar, mas, em determinado momento, comecei a fechar as portas sobre mim. Porque tem uma coisa que a gente sente. O ser humano é ciumento. O ser humano tem essa questão. Então, às vezes, você acha que está angariando fãs para você quando você fica mostrando suas coisas. Na verdade, você está angariando um monte de hater para a sua vida. Hater é legal? Hater é legal porque dá uma apimentada no relacionamento. Mas é desnecessário. Siga o teu caminho fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem. E quando você estiver extraindo 100% daquilo que Deus te deu capacidade para extrair, Ele mesmo vai colocar o melhor na tua mão. E você vai poder crescer e crescer exponencialmente em todas as áreas da sua vida. Bom, espero que essa história tenha sido boa e relevante para você. Se foi, eu vou te pedir um favor. Dá uma curtida aí, porque algoritmo... Essa é uma palavra que a gente não sabia, mas todo mundo agora sabe que existe o tal do algoritmo. Curte o meu vídeo que você vai me ajudar a crescer no algoritmo. E se você comentar o vídeo ou compartilhar, melhor ainda, eu fico infinitamente grato pela tua ajuda, tá certo? Ativa a notificação, porque aí toda hora que eu entrar com uma live ou com um assunto, um vídeo novo, tocando guitarra, falando, você vai receber um push aí, uma notificação, e fica muito mais fácil. O algoritmo não vai me esconder de você, tá certo? Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.